Olá, pessoal! Eu sou o Thiago Vieira. Eu sou o Jean Regina e você, aqui, somente aqui, neste canal, encontra os melhores conteúdos a respeito de um tema fantástico, que é o direito religioso. O direito religioso que é aquele canal em que o mundo do direito, o mundo da filosofia, o mundo da política, se relaciona com o mundo da religião, se relaciona, interage com o fenômeno religioso. Nesse canal, você vai aprender sobre diversos temas, entre eles, organização religiosa, liberdade religiosa, como a igreja funciona, imunidades tributárias, estatuto social da igreja, a figura do pastor e das lideranças, CNPJ, CNPJ de congregação, imposto de renda de pastor, e assuntos práticos, assim como teóricos, que vão aumentar o seu conhecimento de maneira muito grandiosa, para que seja uma ferramenta de fortalecimento da igreja no Brasil. Ou seja, vamos falar de liberdade religiosa, de estado laico, vamos ter diversas entrevistas com amigos, revisões de livros, com personalidades, e livros dos quais nós gostamos e que nos inspiraram a escrever o... Direito religioso. Então, contamos contigo, contamos com a tua participação, contamos com o teu compartilhamento e comentário nas redes. Nos ajude a fazer com que esse canal seja uma ferramenta grandiosa no fortalecimento da igreja no Brasil. Porque o propósito desse canal é servir a igreja brasileira, é servir os pastores, é servir a comunidade em geral. Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho de notificações, nos seguir também nas nossas redes pessoais. Exatamente, no Instagram, no Facebook. Gia Regina, que é ele, TR Anderline Vieira, que sou eu. Valeu, pessoal! Até mais!